O sol, vê se não esquece que me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo, que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, o sol, vê se não esquece E me ilumina, presente de você aqui O sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo, que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, o sol Vem, aquece a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo Vem, aquece a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi? 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 Vai, vai, vai